Davi, outra vez para o Thiago Mendes E olha a bola enfiada para o Eric, recebeu, saiu na frente do goleiro, pintou o gol, bateu Gol do Goiás Eric, uma linda bola enfiada pelo Thiago Mendes Ele saiu na cara do gol E aí só teve o trabalho de mandar para a rede Fazendo o primeiro do Goiás, do Serra Dourada, Eric Goiás, um, Goianese a zero Que belo passe do Thiago Mendes, foi uma bela jogada A jogada seguiu e o Eric, usou a sua velocidade, teve até que frear Mas freou muito bem, não dá para bater em alta velocidade E aí conseguiu bater um chute cruzado, muito bem pego O Goiás, que já fazia por onde merecer esse 1x0 Thiago Mendes, João Paulo Deixando com o Eric, ele vai encarar a marcação do zagueiro preferido O cruzamento O goleiro foi, ele entrou Gol Um do Goiás, Ramon O Paulo Mucci tentou fazer a defesa, mas não conseguiu Ele ficou buscando a bola, buscando Um lance difícil, muito difícil, a gente precisava acompanhar Olha a cabeçada do Ramon Ali Passou Passou, passou toda a linha, realmente Passou, a gente ficou na dúvida justamente por causa da perna do Paulo Mucci Que encobre, né, a visão ali do Gleidson Alves Mas foi muito bem o Gleidson, porque ele foi convicto Mas realmente ela ultrapassa toda a linha E aí, aquilo que a gente comentava até naquele lateral, né Ela ultrapassou a linha toda, não ficou em contato com a linha Foi gol Exatamente quem deu o gol foi o assistente Foi o Gleidson Alves É porque ele tentou buscar a bola Mas ela já estava além da linha do gol E a antecipação do Jackson Entrando bem ali, o zagueiro do Goiás Deixando lá na direita Vem cruzamento pra área A bola passou, chegou no João Paulo Sobrou com o Araújo Tocou rasteiro Gol Gol Araújo Faz o terceiro do Goiás Do jeito que caiu, ele estava livre E com a habilidade que tem O Araújo bateu rasteirinha Caiu na perna boa, ele mandou pra rede Goiás 3 Goianésia 0 E agora o Araújo Iguala o Nonato, né Marcou o nono gol dele no campeonato Muito provavelmente o Nonato vai ficar pelo caminho E o Araújo tem aí os dois jogos da final Pra tentar ser o principal goleador do campeonato goiano Da história do Goiás, ele já é Já são 145 gols com a camisa alviverde O maior artilheiro de todos os tempos com a camisa do Goiás 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 Goiás